De novo galera, com mais uma final, final da Copa do Brasil, agora a definitiva no Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio, o Imperiur, no lugar do Luan, que todo mundo achava que era o Cusevich, mas veio o Imperiur, vamos para cima né, o Abel gosta do Imperiur, vamos embora, vamos com a expectativa para o jogo aí. Começou, vamos lá, vamos lá meu verdão, vamos ganhar essa taça aí, 1h45 ainda, o Grêmio está tocando bola rápida, bola de primeira, vindo para cima, com rapidez, estão querendo surpreender o Palmeiras, caralho velho, estou falando meu, olha aí ó, 2h40, quase que o Grêmio faz gol agora velho, os caras estão correndo, estão na pressão que estão com um suguete no rabo mano, pelo amor de Deus, já começou foda, o Palmeiras tem que se ligar hein, senão vai acontecer que nem com o River naquele jogo lá, o Grêmio quer fazer um primeiro gol já no começo, então eles estão vindo que nem louco para cima, tem que se ligar, não pode deixar, tem que aguentar e matar isso aí velho, tem que marcar que nem louco também, olha velho, o Grêmio está chegando muito meu, tem que se ligar Palmeiras, que porra mano, Rony, pelo amor de Deus Rony, cara burro mano, puta que pariu velho, como é que perde uma chance dessa, porra, contra-ataque velho, Rony, só pegar essa bola e empurrar para dentro, ai cara, o Wesley quase que acerta, é muito cabeçado ali, foi difícil né, mas foi um lançamento bom do Veiga hein, aos 13 minutos cara, vamos lá, o Palmeiras já meio que reequilibrou o jogo, mas tem que tomar cuidado, o Grêmio está muito louco, cara do céu, o Diego Souza conseguiu machucar o Gustavo Gomes, só falta o Gustavo Gomes machucar cara, aí fode, ai ai ai, pelo amor de Deus não, Canteia 17 e 30, vamos lá verdão, vamos fazer esse gol aí, gol, 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 opa, vamos ver se foi impedimento hein, eu não sei não, puta que pariu, vamos ver, eu acho que estava impedido, caralho, o cara está vendo o vai, mas estava impedido, impedimento, ai, começa assim, é foda, mas foi um lançamento do Felipe Melo, foi a coisa mais linda né, mas está bom, meu Deus, 23 e 20, quase gol do Grêmio, rapaz, cara vieram pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima Palmeiras, vamos fazer esse gol aí, pra dar uma paz, 26 e 30, falta em cima do Wesley, cartão amarelo pro Paulo Miranda, vai lá, ó, ó, é, Veiga, meu, o goleirão, o goleirão quase bateu opa mano, nos 28, chutaça do Veiga, vamos embora, vamos embora, meu Deus do céu, tira essa bola, ó, 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 Fica, infiltrado demais, agradeço, olha lá, cartão amarelo pro Cane mano, 29, 50, deixou o corpo em cima do Wesley, não ia aguentar né Grandão, ó, Pôs até o braço na frente O Rony tá batendo tudo as faltas E bate em cima do goleiro Marcos Rocha ou Marcos Rocha Humberto tá bola aí O Rony chutou Deu uma paulada Mas foi em falta Foi em falta em cima do Rafaela E deu vantagem O Rony chutou com o gol O Luiz Adriano Recebe falta Aí ele fica parado Recebe falta, pega a bola e já cobra Pega os caras de surpresa Puta Zé Rafael Puta Zé Rafael 39, cara Vai com mais calma Cara, o Zé Rafael Nossa O Rony deu um passe Um baita passe pra ele O Rony Foda Tá bom, né Pra quem não tá torcendo Veio agora, perdeu Chutou e os caras Fomos um baita contra-ataque E perdeu Aos 40 Vambora, vambora Revolta no Zé Rafael Quase o gol agora Zé Rafael Estou de fora da área 41, mano Meu Deus E o goleiro chutou pra fora O goleiro pegou Bateu pra fora, né Olha só a jogada Lá, lá, lá Lá Passar pouquinho Que não estube do YouTube Dá estrade Santeio Ah, bateu Mal Sim Pariu, cara Wesley quase, velho Que jogada Cara, Palmeiras tá merecendo fazer gol Tem que fazer gol logo Vamos ganhar esse jogo, mano Pra mim o Luiz Adriano Tá meio dormindo ali, velho Tá dormindo o Luiz Adriano Pelo amor de Deus Quando chutou a bola no meio Ali no gol O cara não tava no meio Dentro da área Pra esperar a bola, velho Dois minutinhos de atleta no primeiro tempo Meu Deus Jogo nervoso Primeiro tempo Foi Nervoso, hein Nervoso porque 0 a 0, cara Tomar um gol vai pra pênalti, entendeu Tem que aguentar mais 45 minutos, cara 45 não, 50 52 vai pra B Vamos ver, né Pra cima, Palmeiras Tem que fazer um golzinho pra se culpar Pra ficar tranquilo Começou o segundo tempo, hein Já comecei daí Já Busquei uma pra acalmar Vamos ver, né Mais 30 segundos O Veiga já chutou uma, hein E o Vitão Dois tempos O goleiro do Grêmio Deve segurar a bola Chutou de fora da área 30 segundos O Grêmio já chegou Aí, cara No cruzamento O Everton salvou, hein Meu Deus do céu Vamos segurar esses caras, pô Ah Jogo pegado de novo Três minutos aí Na falta de ver Rafael perto da área Puxou o cara Ai, meu Deus do céu Perigo, mano Entendi O cara recuou a bola Pro goleiro Gol, gol, gol Gol Wesley Jogadada do Veiga, mano Gol Isso aí Tá impedido não Agora não tá impedido Por favor Faz a trancinha E aí, mano 1 a 0 1 a 0 De boa, hein Frango do goleiro do Grêmio Frango do goleiro do Grêmio A cara do Renato Gaúcho Velho, bravo Xingando Vai, tontão 9 minutos, hein Nossa Vamos segurar Agora os caras vêm com tudo pra cima Vambora Rony agora Com 9 minutos e 50 Tomou uma bola Deu aquela fibrada Gritando Tá cedo ainda, mano Tá cedo Ele vai pra cima agora Com 13 14 minutos Entrou o tal do Ferreirinha Esse cara é perigoso Tem que reforçar a marcação em cima dele Não pode deixar a SBA jogar, não E fazemos um gol agora Nessa falta aí, ó Em cima do Rony 14 minutos Patrick de Paula Em lugar do Zé Rafael Eita, vamos ver, hein Segurar esse jogo aí Vamos segurar e fazer um gol logo Aos 23 e 50 Entrando o Jean-Pierre No Grêmio Vamos ver Não pode me dar falta, não Os caras do Grêmio Frega, pau por trás Derruba o jogador do Palmeiras E o juiz não dá falta Nenhuma Vai pra cima Agora quanto o Grêmio dá Vagabundo A jogada do tal do Ferreira lá Escapou uma hora O bichinho aprontou ali, hein Cantei pro Grêmio 26 Carra Rony impedido aí aos 26 Quase fez o gol Errou, né Estou em cima do goleiro Mas aí o juiz Daí o bandeirinha No impedimento Gabriel Menino e Mike Vai entrar no time 28, 29 E o William Quem será que sai? Menino, Mike e William William no lugar do Luiz Adriano Veiga vai sair? Aí é cagado, hein Vai entrar o Mike Não entendi essa, cara Não entendi E vai sair o Wesley Mas aí o desmontou o time, cara O que ele fez, hein? O Wesley pelo lugar do William Não entendi, cara Ah, não entendi Dois, quase que o Grêmio chega, cara Zé Renato, me conta Meu Deus O cara ficou sozinho na frente do Everton O Ferreirinho O cara deu caneta no Gustavo Gomes, velho Meu Deus Sorte que o cara fez na cobertura Acho que foi o Rony Meu Deus Pra cima com tudo agora 33 Saiu até o Câncer Tirou o zagueiro Botou o Vitor Ferraz Vai ser um salseiro agora, mano Vamos ver Quase, cara O William Puta, bigode Passou o resto É nossa a bola ainda O Guido é idiota, meu O cara do Grêmio cai e ele dá falta O cara do Palmeiras cai e não tem falta Ah, para É bola na área, tudo da hora, cara 37 É falta em canteio É um regaço Agora a porra do ataque contra a defesa, né O Grêmio tem que vir Tem que fazer gol Vem com tudo pra cima Meu Deus Oh, campeão Ah, é golado Menino É gol Aí, mano 2x0 Puta Vai acabar essa porra Vai, verdão Campeão Chupa, Renato Gaúcho Chupa Cara Que bola que o Rony pegou Ligou pro bigode 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 joga pro menino Olha lá Me devolve Gol, 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 gol Cara O mais gostoso É ver a cara do Renato Gaúcho Bundão Mala Falei que ia ser 3x0 Vai ser 2x0 Por enquanto tá 2x0 Vai ter mais um gol ainda Falta no minutinho Vai ter 47x0 Campeão De novo De novo Cara, que temporada Que temporada Olha, quer ver mais um Eu falei que ia ser 3x0 E mais um Vamos ver Deu certo Acho que foi pênalti, hein Estou de ver Foi não Não bateu na mão do jogador Opa Campeão Aí, Verdão Campeão da Copa do Brasil Mano 2x0 Quem que é o time copeiro? Quem que é o time copeiro? Copeiro Palmeiras, porra Chupa Ha, ha, ha Hi, hi, hi